Bem-vindo ao canal A Capela Estupimiquins. Se inscreva no canal e deixe seu like. Como vou dizer que te esqueci Se eu não aprendi a te esquecer Se eu não consigo mais dormir Sonho acordada com você Mesmo sem querer eu vou lembrar Coisas impossíveis de apagar É pra mim difícil entender A vida sem você Mas se você diz que não me quer Mas eu não consigo te deixar Faço tudo o que esse amor quiser Pra você ficar Vida minha, vida minha, meu amor se ganha Como posso me enganar, fingir que não te amo Vida minha, vida minha, não me deixe agora Logo quando eu mais preciso de você Diz pra mim que não deixou de me querer Diz pra mim que não deixou de me querer Mas se você diz que não me quer Mas eu não consigo te deixar Faço tudo o que esse amor quiser Faço tudo o que esse amor quiser Vida minha, vida minha, não me deixe agora Logo quando eu mais preciso de você Vida minha, vida minha, não me deixe agora Logo quando eu mais preciso de você A capela Stupiniquins Obrigado.